da gente amanhã, chega nessa hora, você já fica esperando, ocioso, pra saber o que é que vai ter de bom dia de oferta e de promoção do Armazém Paraíba, que é o Black fiado e ele hoje tá empolgado. Certo! Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Eita, menino. Bora, que hoje é o dia. Se eu faço esse movimento, já ficou... Não, não falei não. Vamos lá. Convidar especial, convite especial amanhã, 10 horas de amanhã, no arroba armazém PP. Vai ter uma live bacana, não sei se é até lá. No Instagram, né, Diego? No Instagram, no Instagram. No Instagram, no armazém, tá? 10 horas de amanhã, convite todo mundo, aproveita. E tem ofertas também no Black fiado. Solta as ofertas de hoje. Arroça, vamos ver o que é que eu vou comprar hoje. Eita, que cozinha top. 10 portas. É mesmo, só isso? O pessoal tá na dúvida, gente, é a parte de baixo e a parte de cima também, tá? Conjunto completo. Por isso aqui? 10 de 99,90, menor preço do mercado. Meu amor, da Itatiaia, viu? Só no Black fiado, da Itatiaia, viu? Cheque top. Completo. Tem mais ofertas? Ó, comprar cozinha, tem que ter o fogão também, tá? Você vai encontrar esse fogão quatro bocas, também da Itatiaia, com acendimento automático. 10 parcelinhas de 59,90. Tem mais ofertas? Claro que sim. Olha só. Café da manhã. Eita, aquele sanduixezinho. Meu Deus, eu tô precisando comprar uma minha, tá uma vergonha, colando o pão, que é uma beleza. Olha quanto tá essa. Esse modelo, quatro parcelinhas de 19,90, sanduixeira completa. Gente, aproveita. Tudo isso na nossa loja, no nosso site e também no nosso WhatsApp, 3222-5000. Aqui, ó. É o Black fiado e amanhã, 10 horas de amanhã, fica lá ligadinho no arroba armazém PB, que vai ser sucesso. É você que vai estar lá? Sou eu, Marília Gabriela. É Marília, viu? Que vai estar lá. Silvio Santos também vai estar lá, Vaquerinho, que é que é Dona Irine Kiko. Vai ser bom demais. Testou. Obrigado, viu? Now.